Atenção, atenção, nós temos aqui um alerta mais uma vez de descaso. O local que era para ser paz e tranquilidade está sofrendo com a bagunça e insegurança. Estou falando de um cemitério. Depois que virou passagem para pedestres, ladrões, usuários de drogas, que tem ocupado o local. Imagina a família, né? As famílias que lá tem seus entes queridos sepultados, veja. Um lugar que deveria ser tranquilo para o descanso dos mortos, mas tem se tornado um pesadelo para os vivos, os moradores do entorno do cemitério Bom Jesus, em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. A principal denúncia é que o portão de acesso aqui do cemitério fica aberto durante todo o dia, inclusive à noite. Usuários de droga e pessoas em situação de rua têm escolhido o local para passar a noite e, segundo os moradores, colocado medo em todos. Não tem como passar por aqui. Você passa, não pode nem vir com uma bolsa, porque já para a gente no meio ali. Ah, tia, me dá um trocado aqui. Tia, já vai chegando, já vai te puxando na roupa, ver se tem dinheiro. Então, isso não tem como nós aguentar isso aqui. Não há respeito nem pelos vizinhos e muito menos pelos túmulos. A insegurança é tão grande que ninguém tem coragem de andar na região. Já teve uma casa que já foi roubada no terreno que a gente mora, foi roubada a casa. Tem casa da rua que já foi roubada duas, três vezes. Os muros dos fundos de todas as casas da rua é bem baixo, não tem proteção nenhuma. Além da presença dos intrusos, nos arredores do cemitério, a sujeira e bagunça se acumulam. O mesmo acontece com denúncias de importunação sexual. Já teve um caso de uma moça que foi morta dentro do cemitério, fora o pessoal que fica ali na frente, uns homens esquisitos, fica na frente ali, eles perseguem a gente, que é mulher passando dentro do cemitério. Eles perseguem, eles se escondem, é capaz até de cometer um estupro. A falta de segurança aqui no cemitério Bom Jesus, principalmente à noite, é uma unanimidade entre os moradores do entorno. Mas tem uma coisa que tem dividido a população. O que acontece? O cemitério é tão grande que ele acaba tendo um corredor de acesso entre duas ruas importantes do bairro. O pessoal que mora lá atravessa para ir para o outro lado e vice-versa. Então há quem diga que se fechar o portão, trancar com o cadeado, possa prejudicar esse deslocamento. Mas tem morador que diz que a segurança é mais importante. Tem gente da frente que usa. Não adianta fechar isso aqui, então eu falo para vocês. Faz um muro de 100 metros de altura e coloca um portão de controle remoto, que daí ninguém abre. Entendeu? Porque isso aqui é espaço de tudo. Os puxadores de bronze, eles arrancaram tudo para revender, porque é disso que eles bebem os drogados. Porque aqui tem mais drogado que gente pessoa decente, viu? Pois é, e agora, hein? Você, sobre a justificativa de que tem uma passagem, você faz com que os ladrões lá levem tudo de um cemitério. Eu não vou dizer para vocês que eu tenho certeza. Acho que os cemitérios não são fechados à noite, banho. Será que alguém... Não são, será? Os cemitérios não são fechados? Não tem portões? É, este é aberto, mas e nos outros? De Curitiba, os outros locais? Tudo trancado, não é? Estou achando estranho. A prefeitura informou através de nota que realizou intervenções no cemitério para melhorar a segurança no local. Foram instalados arames de segurança e aumentado a altura dos muros para evitar o acesso de pessoas. O cemitério precisa permanecer aberto durante o dia e a central de luto da cidade vai verificar ações cabíveis para solucionar os problemas citados na reportagem. Então, na verdade, eu acho que fica aberto de dia, pelo que eu entendi. A noite também foi vandalizada. Na verdade, o seguinte, é porque foi vandalizado, sabe? Levaram os cadeados, então essa é a intenção nossa, é ser a ponte entre a população e os órgãos públicos para que juntos se achem alternativas para resolver o problema da população. Se foi vandalizado, faço até o pedido à prefeitura para que lá retorne, para que as pessoas que têm seus entes queridos ali não se sintam ofendidas, até porque é um vilipêndio a memória das pessoas que ali estão. Vamos lá, gente, vamos resolver esse problema que não é um problema difícil de ser resolvido. Quero voltar, quero até fazer um compromisso aqui, quero voltar lá para mostrar que foi tomado providência, que foi resolvido essa questão em respeito aos munícipes da cidade de Piracuara. Vamos fechar esse compromisso aqui. Voltem lá, reforcem a segurança para que esta palhaçada, esse desrespeito, não continue com esses ladrões baderneiros que estão fazendo isso, dilapidando os túmulos à memória das pessoas. Tchau, tchau. Tchau.